Eu sei que as granadinhas da Vertigo estão em dia, velho. Cara, eu vou pegar uma aguinha. Você tem uma história pra contar aí, garotinho? Ô, Gal, assim de sopetão, tu tem um tema? É, chuva. Caramba, chuva, velho. Já volto. Beleza, velho. Caralho, galera. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não tenho história nenhuma de chuva, velho. Se ele puder me dar uma moral de quando o Gal voltar, e quando o Gal sentar, eu só finjo um final, tá ligado? E o nego manda um God, God, puta, que resenha! Resenha, SBT, resenha! Tipo, só pra fingir que eu fiz o que o patrão mandou, entendeu? Não acredito! Ah, fique! Manda uns fique também, sacou? Porque chuva mesmo, assim, história de chuva, velho. Eu não tenho nenhuma, não, velho.